Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje galera, sim cara, no vídeo de hoje continuamos aqui a nossa série do Kawasaki do Super Nintendo galera, então vamos nessa que hoje nós estamos correndo nesta pista insaníssima da Itália galera, bem a nossa, pega essa pista velho, ela já começa com uma leve curvinha aqui para a esquerda, agora é aquela hora que a gente começa a analisar aqui as curvas, ver como é que é, o que a gente tem que fazer, quais curvas são fechadas, quais curvas não são fechadinhas, nessa curva tem um zigue-zague cabreiríssimo aqui, que eu tenho que ficar de olho também, temos um túnel, túnelzinho clássico, temos mais algumas curvitias aqui, uma curvinha para lá, tá, um zigue-zague bem tranquilinho, não é um zigue-zague, é um S basicamente, bem tranquilinho, tem mais um, é tranquilinho isso aqui, não precisa fechar tanto, mais um aqui, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais acentuado essa curva, e mais uma curvinha aqui no final, um pouquinho mais acentuada também, nossa, quase que fui em cima das placas ali, never end, uma curvinha meio fechadinha, opa, não é tão fechadinha assim, eu achei que era mais fechadinha essa curva, nossa, que pista gigante, que pista gigante, velho, como assim, que pista longa, eu ainda tenho que ir e voltar ainda, eu acho que é uma das maiores pistas que a gente correu até agora, é essa pista aqui, beleza, tem uma curvinha ali, tranquilo, depois é uma retinha aqui, tranquilei aqui, beleza, aqui é uma espécie de reta, depois tem um retão gigante, aquela curva ali deve ser a curva mais fechada que a gente tem até agora, deixa eu ver, é, eu vou usar aqui a deitadinha marota, é, é a curva, pra mim eu acho que é a curva mais difícil, tirando aquele S ali, que é meio cabreiro ali, que a gente passou, mas eu acho que nós vamos conseguir tirar de letra isso aqui, agora é retona, tranquilíssima, tem que cuidar que naquele, aquela deformação no mapinha ali, é só uma curvinha leve pra cá, talvez dê problema pra gente passar os carinhas, essa curvinha leve, mas vamos esperar que não, até porque na última corrida a gente conseguiu passar de buenas, de buenas por aquilo ali, ó, essa curva aqui é de buenas, essa curva aqui é mais acentuadinha, tranquilíssimo, depois temos a reta do túnel, a galera já começa a se espalhar ali no mapa já, começa a ficar todo mundo um longe do outro, temos um leve S aqui na subida, e se eu não me engano, cara, olha, eu não sei se pela pontuação ali, eu tenho que olhar direitinho, mas nós já estamos bem longe do segundo colocado na pontuação, né, eu acredito que a gente, se a gente, é, provavelmente, provavelmente, se a gente começar a ficar em segundo, a gente não perde mais pela pontuação ali, é lógico que eu não vou buscar o segundo lugar, né, eu vou buscar o meu lugar de destino, que é o primeiro lugar, se eu não pegar, vamos tentar buscar o primeiro sempre, né, mas eu acho que agora a gente já tá pra ficar bem tranquilo no campeonato, porque a gente já está um pouquinho longe lá do segundo colocado, o que nos dá uma tremenda vantagem, uma vantagem muito interessante aqui no Championship, no campeonato, beleza, é só a retinha, depois tem a curvinha mais fechada aqui, tem essa curva aqui, mas também é de buena, eu acho que se começar certinho nessa curva, não precisa nem deitar a moto, na verdade, a grande maioria não precisa, né, eu como sou dupe, eu sempre deito a motinha, tá lá, o carinha ficou parado, a galera para pra abastecer ou pra arrumar a moto, alguma coisa assim, eu não paro, eu não paro, até porque no modo que eu tô jogando aqui, que é o, eu acho que é o easy, não há necessidade da gente parar, né, porque é bem easy, mas no modo mais difícil, assim, olha, esse cara tem que ser bom pra jogar esse game difícil, hein, o cara tem que ser jogador profissional, não que eu não sou, eu não sou, eu já sei disso, né, mas o cara tem que ser muito bom mesmo, até porque eu não sou um bom jogador de videogame, mas eu gosto de jogar mais pra me divertir, né, então, se eu puder me divertir e divertir outras pessoas também, já tá mais do que bom pra mim, né, se eu puder jogar um jogo clássico, um jogo igual eu consigo, igual eu gosto de jogar, e ainda puder divertir outras pessoas, que esse é o objetivo do canal, né, por que não trazer aqui, né, galera, beleza, caí por besteira, né, vocês sabem que a minha monotarefa é muito limitada, né, então, né, 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 eu caí, né, então, conversar e jogar ao mesmo tempo é uma tarefa meio impossível pra mim, vocês veem o esforço que eu faço, né, cara, sabe pra lá, cara, não vai me jogar em cima das placas, não, maldito, o importante é que a gente já conseguiu o primeiro lugar, então, se nós já conseguimos o primeiro lugar, não há mais o que temer, nós podemos cair quantas vezes nós quisermos aqui, é bem de buenas, vai passar pelo cara, nossa, olha só como ficou o som, ai, volta, quase que eu fui na grama, tá ligado, belezinha, vem pro ladinho aqui tranquilamente, NGK, é aquela plaquinha ali, passou tão rápido que eu nem vi o que era aquela placa ali, uma coisa que eu tô sentindo falta, é que aqui na Itália não tem ali, ali atrás, a bandeira da Itália, né, tem uma bandeira amarela ali, não sei se é a bandeira do circuito, pode ser a bandeira do circuito, e outra coisa que a gente pode observar também, é que a Itália, ela é um lugar, pelo menos onde o circuito tá, é um lugar com bastante árvores, retrata bastante ali no background as árvores, aqui estou o grid, o grid de largada, é NGK, a plaquinha que a gente passa lá, did, did, fazia, olha só, tem a marca fazia, verde tua, é o did, muito bem, e a galerinha sempre na mesma posição, não muda nada, olha que coisa bonita, e o nosso camaradinha sem nome, como sempre na última posição, beleza, agora vai ser a corrida galera, agora nós estamos ferradinhos, vamos ver se a gente vai conseguir escapar desses carinhas aqui tranquilamente, sempre escapa quatro carinhas na frente, sai, sai, maldito, cara, que bicho, nossa, que bicho podre, que bicho, nossa, que bicho do bad, tá ligado, sai, vai pra lá, vai pra lá, você pode entrar, vai pra lá, a curvinha aqui, dá aquela segunda, passei um, falta passar pro outro, sai, 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 ó, muito dessas coisas, aí passei o cara, beleza, passamos o cara, galera, passamos o cara, mas dá pra escutar ainda que ele tá atrás de nós, oi, ele tá, ele tá, se esse jogo aqui fosse, fosse, né, uma, digamos assim, uma geração mais evoluída, teria o vácuo pra pegar, né, mas eu acredito que aqui não tem o vácuo, tá galera, ainda não, eu não sei, eu acho que ainda não existe o vácuo aqui nessa geração, né, de ficar atrás do camaradinha e pegar um vácuo, mas se fosse uma geração posterior, é, uma próxima geração, com certeza, teríamos essa vantagem, beleza, a gente já se livrou dos caras, ó, quando a gente sobe, o carinha se aproxima, né, o nosso grande problema é a subida, realmente, os caras não estão tão longe de nós assim, mas nós já conseguimos uma certa distância, o que é muito bom, e cada curva que a gente fizer, é, nós vamos ficando cada vez mais distantes, o que é melhor ainda, pro ladinho e vai pro outro aqui, nossa, a plaquinha trocou do nada, do nada a plaquinha trocou, agora nós temos uma curvinha aqui, opa, calma, calma, deixa eu chegar a curva primeiro, né, ué, sim, já vai pegar e fazendo a curva, ai, ai, quase larguei antes demais, o que não foi bacana, e agora, nossa, a primeira volta, vamos ver o tempo que a gente leva, 1 minuto e 41 segundos e 80 centésimos, cara, é muito tempo, é muito tempo, uma volta só, é tempo demasiado, galera, uma volta só, vamos pegar mais uma curvinha para a direita, direita, opa, sem cair, vamos fazer bonito, vamos fazer bonito, nós caímos já, na, pegando a posição ali, nossa, fui pagando, vamos fazer bonito agora, né, vamos, na corrida, vamos garantir, uma volta decente, uma volta, que ele, nossa, a volta foi bacana, essa volta foi, amazing, amazing, que volta amazing, agora sim, agora sim, temos um, uma voltinha aqui, tranquilíssima, mais uma voltinha aqui, tranquilíssima, beleza, subidinha, descidinha, mais uma voltinha aqui para a lá direita, tranquilíssimo, subidinha, na descidinha, nós temos mais uma voltinha aqui, para a lá direita, belezinha, e agora, eu não sei se a gente tem, zigue-zaguezinho, acho que a gente tem um zigue-zaguezinho aqui, aqui, para o lado, para o outro, beleza, agora é só dar uma sigidinha reta, tem mais uma curvinha aqui, vamos fazer a curvinha aqui de Buenas, mais uma curvinha aqui, tranquilíssima, beleza, agora mais uma leve curvinha aqui, com zigue-zaguezinho, basicamente, você fica parado no meio, que a moto vai pular de volta, para o mesmo lugar, se bem que a gente está parado, né, nós temos a ilusão de que nós estamos andando, mas é só uma ilusão de ótica, porque a nossa moto, ela está exatamente no mesmo lugar, ainda bem que ela dá essa jogadinha para um lado e para o outro, né, para dar uma impressão de que a gente está correndo numa moto mesmo, se não, não teremos impressão nenhuma, um detalhe bem interessante é que o segundo colocado, ele está bem perto da gente, cara, como assim, nós não estamos com uma distância muito grande do segundo colocado, isso me deixa muito triste, agora sim, porque ele parou, nós só pegamos uma distância dele, porque ele parou, galera, senão ele estaria colado em nós ainda, olha só, agora que eu observei esse detalhezinho interessante, se o cara não tivesse parado ali, nós estaríamos correndo perigo, se nós batêssemos, nós íamos ferrar a Hardly, mais uma voltinha para cá, mais uma voltinha para o outro lado aqui, marotamente, beleza, dando aquela ajeitadinha, agora aqui, mais uma voltinha para cá, tranquilíssima, beleza, voltinha para cá, sobe e desce, agora vamos um puladinho ali, beleza, mais uma subidinha, marotíssima, vamos puladinho lá, beleza, agora é só esperar, só esperar chegar alguma curva, é basicamente isso, a gente só espera chegar a curva aqui, para dar uma passarinha do dedo para o lado, passarinha do dedo para o outro, bem tranquilex, mais uma curvinha aqui, de buenas, ui, não fecha tanto, aqui pode fechar um pouquinho, Tomás, não precisa fechar tanto também, foi só a impressão, na próxima curva que a gente tem que fechar um pouquinho mais, uma coisa que estou observando aqui, eu tenho mais facilidade de fazer curva para a direita do que para a esquerda, vocês também tem essa, esse dislexo que eu tenho, assim, de fazer, tendência de fazer a curva melhor para um lado do que para o outro, porque eu me sinto mais seguro aqui fazendo curva para a direita do que curva para a esquerda, eu não sei se você está ficando nesse jogo aqui, mas eu acho que em outros jogos também, dirigindo na vida real, eu acho que eu me sinto mais seguro fazendo curva para a esquerda, até porque eu fico para o lado esquerdo, né, mas aqui como eu estou no meio da tela, eu não sei, cara, vocês também tem isso, será que isso é uma coisa psicológica, provavelmente é, né, porque tudo é psicológico, né, tudo depende do cérebro, mas é bem interessante, né, vocês também tem essa tendência de puxar, de se garantir mais fazendo uma curva para um lado do que para o outro, eu comecei a observar isso já uns três vídeos já, que eu prefiro fazer aqui no Kawasaki, curva para a direita do que curva para a esquerda, deixa aí nos comentários aí, qual lado vocês preferem fazer curva nos videogames ou no jogo, né, de repente é um jogo específico, né, que eu me sinto mais seguro fazendo curva para um lado do que para o outro, mas eu acho que não, cara, eu acho que é em todos os jogos que eu tenho essa tendência, será que é uma coisa de destros, que eu sou destro, né, então será que é uma coisa de destros fazer, ter essa ilusão de que é melhor, eu me garanto mais fazendo uma curva para a direita do que para a esquerda, é uma coisa para a gente pensar, para a gente filosofar, olha aí, coisa bonita, opa, curvinha para a direita, curvinha para a direita, eu me garanto, passo, curvinha para a direita, deixa com nós, deixa com nós, que é Didi, agora a curva para a esquerda eu vou chamar alguém para fazer, porque a curva para a esquerda é mais difícil, beleza, galera, eu já vou me despedindo por aqui, eu achei que falta uma volta ainda, mas já vai ser bem tranquilo, não tem mais do que a gente possa se preocupar, porque o segundo blocar está longe para caramba, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece daquele like se possível, se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, se possível também puder dar aquela compartilhada nas suas redes sociais, eu ficarei eternamente grato, e a gente se vê, lógico, amanhã, no próximo vídeo, valeu Jurássico, fiquem com agora, com o final da corrida, valeu Jurássicos, até mais no início, você conhece halls, guns e não sonarmos, mil anos estamos Tchau, tchau. 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 Tchau.